Opa, e aí galera suave, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a como voltar para o Android 11 no Samsung A03. Antes de ir para o vídeo, peço que você comente o porquê você está fazendo isso. Bom, eu estou fazendo isso porque achei que o celular ficou muito lento depois da atualização, fora alguns bugs, de como o celular esquentar muito do nada e entre outros. Bom, antes de começar, já vou avisando que esse processo vai formatar o celular, então faça um backup dos seus arquivos. Agora vamos para as coisas que vamos precisar, nós vamos precisar de um PC que roda Windows, e um cabo USB, e recomendo que seja cabo original do celular. Outra coisa, se alguma coisa acontecer, e o celular for desconectado no meio do processo, tem grandes chances de dar problema, e você não conseguir mais recuperar seu celular, então esteja ciente disso, e que ele esteja acima dos 70% de bateria. A primeira coisa que a gente vai fazer, é vir aqui em opções do desenvolvedor, e vai ativar duas opções, a primeira e essa, desbloqueio de um M. E a outra é depuração USB, se ele pedir a senha do celular, você coloca. Agora vem um detalhe muito importante, se você tiver uma conta Samsung drogada nesse celular, você vai precisar tirá-la, mas se você não tiver, pule para esse minuto, se você tem logado, continue assistindo. Bom, a conta Samsung pode atrapalhar esse processo, e melhor prevenir. Então o que você vai fazer o seguinte, vai em configurações. Vai clicar na sua conta Samsung, vai descer até lá embaixo, e vai clicar em sair. Depois disso, o aplicativo do e-mail vai abrir, e vai aparecer o e-mail da Samsung, e para você continuar, você vai clicar nele, e vai descer até esse botão azul, e vai clicar nele. Pronto, depois disso, você foi deslogado, e já podemos continuar o tutorial. Agora vamos descompactar, eu vou estar usando o VINHAR, mas você pode usar qualquer outro descompactador de arquivos. Você vai clicar com o botão direito na ROM, e vai clicar em extrair para o nome do arquivo. Agora vamos esperar, isso vai demorar um pouco. Agora você vai desligar o celular. Depois que ele desligar, você vai fazer o seguinte, você vai conectar o cabo USB no PC e no celular, e depois de conectar o cabo, você vai segurar o botão de ligar, botão de aumentar volume e diminuir volume, tudo isso ao mesmo tempo. Desse jeito. Agora clique o de aumentar volume para confirmar. Agora no PC, esqueci de avisar, mas você vai precisar dos drives da Samsung, se você não tiver, vou deixar eles no comentário fixado. Você vai executar o VINHAR como administrador. Depois você vai certificar que isso aqui apareceu, isso quer dizer que o VINHAR reconheceu o seu celular. Agora você vai clicar nesses botões, e vão selecionar os arquivos de acordo com o vídeo, então preste bastante atenção. Esse segundo e o mais demorado, então espere, e é normal aparecer que o VINHAR não está respondendo. VINHAR não está respondendo. Agora é só clicar em Start. Isso vai demorar um pouco, então pode ir fazer outra coisa, enquanto vai o processo. E aí E aí E aí Pronto, O processo foi um sucesso, e agora é normal o celular reiniciar algumas vezes. Depois de um tempo, ele vai cair nessa tela, dizendo que aconteceu um erro, mas isso é normal. Agora você vai clicar no botão de abaixar volume até essa opção, VIP Data Factory Reset, e vai clicar com o botão de ligar para confirmar. Faz a mesma coisa, botão de abaixar volume, botão de ligar para confirmar. Pronto, o celular ligou, e agora vem um detalhe importante. Eu recomendo que você tire o seu chip, só se você tiver crédito, e não conecte o seu celular no Wi-Fi, por enquanto. Depois que você passar por essa parte, você vai vir em configurações, e vai ativar a opção do desenvolvedor. Você vai abrir e vai procurar por essa opção, atualização alto do sistema, e vai desativar. Agora você vai voltar, e vai clicar em atualização do software, e vai desativar essa opção, download automático via Wi-Fi. Pronto, você já pode conectar ao Wi-Fi, e já pode usar o celular normalmente. e vai ter cuidado. sexo, e vai desativar, e vai lá... Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí